Este é um trabalho voluntário, sem fins lucrativos, que oferece livros gravados em MP3 para aqueles que não têm condições de ler livros impressos. Para ouvir este e outros livros gratuitamente na íntegra, acesse nosso canal e leia as instruções na aba sobre. Este livro foi gravado para o uso exclusivo da pessoa com deficiência visual, não podendo ser comercializado de acordo com a Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. As diferentes energias acarretam qualidades mentais diferentes. Uma mente de terceiro raio, por exemplo, pode visualizar muitos assuntos ao mesmo tempo, mantendo uma ordem e cronologia perfeitas entre eles. Se for bem organizada, ela poderá estar concentrada no que ocorre diante de si e, ao mesmo tempo, observar o que está ocorrendo ao seu redor, além de ter na consciência o que será feito um ano depois. Isso sem qualquer prejuízo para a ordem e o equilíbrio. Ressalte-se, porém, que a mente de terceiro raio corre o risco de cristalizar-se em alguma ideia. Esse raio, assim como contribui para a lucidez, tende a fixar as coisas. Por conseguinte, o cultivo do desapego é sempre útil, enquanto se manifestam inteligentemente as ideias, por mais adequadas que sejam. Se compararmos o processo de um homem de terceiro raio ao da aranha fazendo sua própria teia, poderemos obter muitas clarificações. A aranha tece sem se enredar. Já o homem, ao construir sua própria vida sobre a terra, comumente enreda-se nela, isto é, apega-se ao que faz e cria. Antes de ser bem realizado em termos dessa energia, o indivíduo que a expressa parece permanecer preso dentro de um quarto, com uma pequenina vela acesa no alto da cabeça. No princípio, é essa toda a luz de que dispõe. Com isso, ele vê confusamente e faz muitas experiências em sua querida prisão. A teia de sua vida é tecida, então, com pensamentos, sonhos, desejos e objetivos humanos. Assim, ele constrói a vida que quer, mesmo não conseguindo ver-lhe o desenho todo, porque ele mesmo está enredado nos fios. A certa altura, porém, esse tecelão ouve dentro de si uma voz que o manda destruir todo o desenho feito, ou seja, toda a sua amada teia. Começa, então, o processo de treinar o desapego, que o leva ao caminho de retorno, aos níveis mais altos, de onde um dia partiu como consciência. A aranha, que desde o princípio nunca se viu enredada nos fios de sua teia, é um exemplo perfeito da expressão superior do terceiro raio, a inteligência ativa em outro reino da natureza. Qualidades e ilusões da pessoa ativa A energia da atividade, uma das que predominam nesta época por ter ligação com o aspecto externo e formal das coisas, leva o homem de hoje a um interesse excessivo pelos fenômenos materiais. Se ele não inclui em si outras energias, fica preso e condicionado pelo aspecto mecânico da vida, o que atrasa seu processo intuitivo, no qual não é preciso comprovar nada. Intuitivamente, as impressões transmitidas pelos níveis internos chegam a ele como são na realidade, prontas, e sua consciência percebe que não há outra forma de elas serem naquele preciso momento. A capacidade de ordenar, de pensar sequencialmente e de cuidar antes do que é prioritário é trazida por essa inteligente energia. Um médico que seja de quinto raio, que é o raio do científico, ao prescrever um tratamento, considera apenas o medicamento e o indivíduo em si mesmos. Se, todavia, ele for do terceiro raio, e se estiver aberto a essa energia, procurará combinar os elementos daquele medicamento com os traços do indivíduo. Essa é uma capacidade que vai além do conhecimento material, e essa possibilidade de abstração e de lidar com os fatos em seu todo é facilitada pela ajuda do primeiro raio, que se harmoniza bastante com o terceiro. Ao prescrever, por exemplo, um remédio feito de ervas, um médico de terceiro raio estará intuitivamente aproximando a essência da erva do temperamento do paciente. Tempos atrás, alguém me relatou que um pediatra queria dar carne a uma criança carente de proteínas. Se essa criança fosse levada a um médico de terceiro raio, provavelmente ele encontraria outra solução para o caso. Um ponto importante aqui é o seguinte, embora um corpo físico necessite, sim, de proteínas, dentro dele pode haver uma alma que há muito venha encarnando em corpos vegetarianos, e se assim for, alimentar com carne não seria a única forma de se suprir tal corpo com as substâncias necessárias. Daí a necessidade de abertura aos níveis intuitivos, única via segura de realmente sabermos o que deve ser feito em cada situação. É oportuno esclarecer que os raios não são ligados rigidamente a determinadas profissões. O terceiro, por exemplo, não é o da ciência. No entanto, o indivíduo sob sua influência pode ser um cientista mais abrangente do que um de outro raio, pelos motivos que vimos. Ressalve-se aqui que o homem de terceiro raio tem facilidade de iludir-se quando não tem ainda certa evolução. Uma ilusão própria de quem está sob a energia da atividade é a de estar sempre ocupado. A pessoa julga não ter tempo para nada e está sempre atarefada. Na realidade, se temos uma atividade correta, as 24 horas do dia são dispostas de maneira ordenada, e qualquer coisa que aconteça, de maior ou de menor peso, fora desse ritmo equilibrado, fica logo evidente. Isso pode ser reconhecido pelo homem ativo que não tem mais essa ilusão. Nele, essa energia vem acompanhada de discernimento. Ele sabe o que é útil e o que não é, o que é essencial e o que é supérfluo, conhecendo também a dose certa das coisas, como, por exemplo, a duração de uma conversa. Outra ilusão de quem está sob a energia da atividade do terceiro raio é a sensação que tem de que trabalha para o planeta e para o plano evolutivo sozinho, como um agente único. Esse plano para a vida do planeta nesta época não é mais executado por ninguém individualmente, mas por grupos internos que podem, eventualmente, refletir-se em um grupo externo. O homem que demonstra tendências a tentar cumprir sozinho a parte que lhe cabe no plano evolutivo, coloca com isso os colaboradores na situação de não estarem seguros no trabalho. Esse homem ativo tem também a ilusão de que pode esquematizar e planejar eventos de maneira rígida. Na verdade, o que é planejado está incluído em um ritmo maior, que normalmente desconhecemos. No terceiro raio evoluído, traçam-se algumas linhas de ação, todas engolubadas em um esquema mais amplo, que nem sempre podemos ver perfeitamente. A rigidez em manter os esquemas mínimos é própria do homem de terceiro raio, ainda iludido, que não tem essa perspectiva maior. Um temperamento ativo pode ser levado a agir segundo a própria criatividade inferior e pessoal. Isso não é compatível nem está em sintonia com a energia criativa superior presente no homem em seus níveis mais profundos. Esse homem ativo, a certa altura, pode desviar sua atuação, que estaria incluída em um plano maior, esquecendo-se de que a verdadeira criatividade é a fluência e a manifestação de um nível superior de consciência, transpessoal. Mesmo imbuídas de boas intenções, certas pessoas desse temperamento iludem-se e agem somente de acordo com as próprias tendências, antes de se porem à prova ou de se confrontarem com as necessidades dos outros seres humanos, bem como com as do planeta em geral. Outra ilusão também comum aos que estão sob a influência dessa energia é pensar que devem controlar a situação de outros, manipulando-lhes as ações, sentimentos e experiências. Ao nos sentirmos ativos, é preciso cuidar para que nossa ação não invada a individualidade do outro, tolhendo sua privacidade. Cada um tem de resolver os próprios assuntos e é uma ilusão querer, com a personalidade, ajudar as pessoas além de certo limite. Projetamos assim nossa própria forma de resolver o problema, que pode não ser a adequada. É perigoso sugerir algo sem conhecer o conjunto da vida de alguém. Pode também surgir em nós a ilusão da nossa própria importância e conhecimento. Passamos a achar que já sabemos o suficiente, que não é mais necessário colocar as coisas na luz interna e receber as soluções de dentro do próprio ser, ou que somos eficientes a ponto de não falharmos. Acreditar demais na própria eficiência é outra ilusão desse temperamento. Esta é mais uma edição do canal Livros Falados Voz Humana. Que o bem, o bom e o belo se multipliquem em benefício das criaturas.